Ae, para e se liga na ideia Hoje é o Todd Prod que tá no comando Agora loucou, agora loucou, agora O Todd é sagazão e vai te levar pra tretão É o Todd, é o Todd e vai te levar pra tretão Ele vai te botar foguetão pra penetrar Ele vai te botar foguetão pra penetrar Ele vai te botar foguetão pra penetrar Eu mal cheguei no baile funk Tava ganhado e ficou no imadia Caduzinho que tá lançando, e ae Tia pra quadrilha, Todd Prod tá lançando, e ae Tia pra quadrilha, tia pra quadrilha, tia pra quadrilha O Todd que não é burro, já leva logo pra baixo Sereca, essa aí foi carimbada DJ Todd Prod, deixa o satia tá enxado DJ Todd Prod, deixa o satia tá enxado Quer jogar lá no Todd, porque o moleque é calivigoso Ela vem jogando e eu morro Depois quer sarrar no outro Mas foi o meu mano Todd Eita de Prod Mas foi o meu mano Todd Todd Prod tá tocando a lupiranha, não tem jeito Tira a blusa e a mancha, tira a blusa e a mancha o peito Tira a blusa e a mancha o peito Lança a perenrica na minha pica com vontade É o Todd, é o Todd, é o Todd, é o Todd Se liga, se liga que o terror voltou Tá carente filha, tá carente filha Vai melhorar seu dia Todd Prod trouxe mais putaria A melhor coisa que cê vai fazer hoje é escutar a putaria do Todd Prod Mexer a bunda até o chão A melhor coisa que cê vai fazer hoje é escutar a putaria do Todd Prod